Bom dia, meus amores! Vamos dar sequência ao nosso segundo momento aí da nossa aula de inglês remota. E nós estávamos aí, meus anjos, fazendo a correção da página 36 e também eu disse a vocês que nós continuaríamos pelo WhatsApp e realmente eu coloquei as respostas pelo WhatsApp. Então, aquele colega que não acompanhou o WhatsApp, não viu as respostas da página 37, mas como eu sou uma maravilha, wonderful, aí a gente vai dar aquela repetida básica nas nossas respostas. Vamos lá? Respostas. Certo? Então, meus anjos, eu vou compartilhar a tela da página 37 para nós corrigirmos, tá certo? Cadê eu? A minha página não está. Não está. Ela simplesmente não está. Mas a gente abre porque aula ao vivo é assim, é que nem programa ao vivo, né? A pessoa vai se adaptando. Às vezes acontece alguma coisa errada, às vezes o cachorro late, acaba a energia, ninguém aparece mais. Então, a gente vai se adaptando às aulas, certo? O que foi que eu fiz aqui? Eu não fiz nada que merecia. Compartilhar tela. Cadê? Aqui! Aê, Adriane! Parabéns! Você é chocante! Deixa eu ver aqui o negócio. Deixa eu demitir mais algumas pessoas que estão entrando agora, para não perder também nenhum momento da nossa aula. E eu vou colocar aqui ao lado o bate-papo. Não é isso que eu ia colocar. Seria apenas o bate-papo. Isto. Eu gosto muito de... Eu sabia que ele ia iniciar o bate-papo com alguma coisa, né? I am back. Ok, exterminator. Let's continue. Vamos continuar aí. Deixa eu demitir mais algumas pessoas. Bom, então você pode observar aí, meus amores, a página... Deixa eu dar demitir mais algumas pessoas que estão entrando agora. Você poderia observar a página 37 e ver que temos aí vários elementos de um trânsito, né? Vários elementos de uma cidade, onde nós temos aí passarelas, nós temos ciclovias, nós temos calçadas, carros, ciclistas, semáforos e etc. Tá? Então, é um vocabulário novo para vocês que estão aí no oitavo ano. Então, eu gostaria que você, mesmo sem eu adivar os microfones, eu gostaria que você repetisse esse vocabulário para ter essa noção, né? De como se pronuncia cada palavrinha dessa. Então, vamos lá, meus amores. As palavras aqui em cima, tá? First, bike lane. Bike lane. Repeat, please. Bike lane. O que é isso, professora? É a ciclovia. É onde os ciclistas podem caminhar tranquilamente. É a parte onde eles estão aptos a trafegarem, tá certo? Então, vamos lá. Bike lane, ciclovia. Vou deixar o demitir aqui e fechar essa caixa. Ah, peraí, que depois eu leio. Segunda palavra, crosswalk. Crosswalk. Faixa de pedestres. Crosswalk. Terceira palavra. Kirby. O que seria Kirby? Seria a beirinha da calçada, né? Kirby. Deixa eu admitir mais algumas pessoas que estão entrando agora na nossa aula. Coisa boa. Quanta gente. Eu tô tão feliz. Vocês são alunos tão participativos. Estávamos elogiando vocês ontem em uma reunião que fizemos no Antônio Burros. Continuem participativos desse jeito, viu? Oitavo ano bomba a participação nas aulas remotas. É muito bom isso. Muito feliz. Nós, professores dos oitavos, eu posso dizer agora que eu sou de novo, né? A gente fica muito feliz com a participação de vocês. Então, Kirby seria aí a calçada, a beirinha da calçada. Footbridge. Footbridge. Seria passarela. Meu Deus, é a passarela da moda. É não, gente. É aquela passarela que fica entre uma parte da rua e a outra, para os pedestres poderem atravessar de um lado para o outro, certo? Então, é a footbridge, ok? Temos também, meus amores, highway. O que é highway? Highway seria a rodovia, certo? Onde os carros estão aí trafegando, ok? Pathway. Atalho. Pathway. Atalho. O que é um atalho? Acho que todo mundo sabe o que é um atalho, né? É algum local que você pode cortar caminho, chama-se atalho, certo? Road. Estrada. Road. Repeat. Road. Safety gear. Safety gear é o equipamento de segurança. Os ciclistas precisam, os motociclistas também precisam utilizar os safety gears, ok? Sidewalk. Calçada. Aí sim, então, olha só. Curby. A palavrinha curby, ela não é calçada. É a beira da calçada, tá? E sidewalk seria a calçada em si. Onde os pedestres têm aí acesso para trafegarem. Vamos lá. Staircase. As escadas, tá? Escadarias. Staircase. Muitas cidades, elas têm... As cidades grandes, elas têm muitas escadarias. Staircase. E a última palavra, traffic light, seria o semáforo, tá bom, meus amores? Semáforo. Então, vamos aí ver a correção da question 9. Deixa eu tirar esse quadrinho, ele é extremamente chato. Eu não sei tirar isso só assim. Vamos lá. Letra A. It's important to wear safety gear. Aqui, ó. Safety gear, tá? Ou seja, equipamento de segurança. Reconectando, levantou a mão. Foi o que eu fiz de errado. Esqueci de responder isso aqui, não foi? Mas depois a gente volta. Vamos lá. Question B. There are many roads. Há muitas estradas. Roads. Certo? Deixa eu ver aqui se tem mais pessoas na sala de espera aqui, hein? Colocando pra dentro. Continuando. E aqui, olha. That don't have sidewalks or foot bridges. Que não tem calçadas ou passarelas. Então, tem muitas estradas que não tem calçadas nem passarelas, tá? Sidewalks ou também poderia ser foot bridges. Ok, meus amores? Letra C. Saúdo. Letra C. Continuando. Só demitir mais duas pessoas. Bike lanes. Ciclovias, certo? Bike lanes. São as ciclovias. Ok, meus anjos? Enable cyclists to ride their preferred speech. Então, as ciclovias é o local... É o local aonde... Ah, I'm sorry. Vamos lá. Então, as ciclovias são os locais que os ciclistas, eles estão habilitados pra andarem, seja na velocidade que... Vamos lá. Ok. Primeira resposta... Safety gear. Ok? Safety gear. Segunda resposta... Roads. Roads. O primeiro, Norberto, o safety gear. Eu parei porque eu estava lendo aqui um negócio do Miquel. Miquel, daqui a pouco eu falo com você. Safety gear é o primeiro, Norberto. Segunda palavra, roads. Ok? Terceira palavrinha, bike lanes. Bike lanes. Ok? Quarta palavrinha, curb, que seria a beira da calçada. Curb. Tá? E aqui em cima, meus anjos, vocês deveriam colocar cada palavrinha dessa no seu local correto. Vamos fazer a correção também. Começando aqui, olha. Primeira palavrinha, road. Veja se você acertou. Road. R-O-A-D. Road. Aqui, meus anjos... Digite no bate-papo, amores. Quem está levantando a mão. Aqui ao lado, sidewalk. Calçada. Sidewalk. Aqui em cima, observe que tem um rapaz entrando em um caminho. Certo? Tá, tudo bem. Não tem problema, Gustavo. Quantas vezes a internet de Santa Cruz, ela está muito ruim. Se cair, você entra de novo. Eu estou habilitando vocês. Aqui, esse rapaz entrando, ele está entrando em um atalho. Ele está entrando em um pathway. P-A-T-H-W-A-Y. P-A-T-H-W-A-Y. P-A-T-H-W-A-Y, tá? Aqui embaixo, meus amores, eu tenho a beira da calçada, a curvy. Curvy. Tá? Aqui, eu tenho a faixa de pedestres, crosswalk. Acredito que todos vocês tenham pesquisado uma palavrinha que não conseguiam deduzir e colocado no local certo, certo? Continuando aqui, o ciclista está utilizando, não tem problema, meu anjo. Pode entrar e voltar quantas vezes for preciso. As internets estão péssimas. Aqui, olha, eu tenho o safety gear, que são os equipamentos de segurança, tá? Dos motociclistas, dos motociclistas e dos... Uai! Vocês estão escutando o barulho do meu ventilador, é isso? Não acredito, gente. Por que... Calma, Maria. Desliguei, desculpa. Do vento. E fica muito alto. Parecendo a turbina do avião. Miquelas, eu vi, mas eu não me toquei em relação ao ventilador. I'm sorry. Tá desligado. Melhorou? Tá me ouvindo? Pronto, vamos lá. Prometo que eu não ligo mais o ventilador. Vou ligar o meu ar-condicionado. Mentira, eu não tenho. Continuando. Aqui, como nós estávamos... É porque tem pessoas entrando e saindo direto, tá? Então, eu estou parando para admitir. Aqui, meus amores, como eu disse, nós temos aqui os aparelhos de segurança, que são safety gear, certo? Dos ciclistas e motociclistas. Aqui ao lado, eu tenho bike lane, que é a ciclovia, aonde esse ciclista pode... rica, só que não, minha... Aonde o ciclista pode trafegar com segurança. Aqui embaixo, meus amores, eu tenho também a passarela, que é a footbridge, certo? Footbridge, ok? Passarela. E eu tenho a escadaria, meus anjos. A escadaria, ela é diferente da escada, ok? A escadaria staircase, tá? Staircase, ok, meus anjos? Gente do céu! Como a professora Adriane paga mico, né? Caçamba! Vamos continuar. Página 38, meus anjos, meus amores da minha vida todinha. Explore. Vamos explorar esse texto aí, bem legal. Respondendo as questões de interpretação textual, certo? Olha só. Esse texto, resumidamente, para vocês não perderem muito tempo, é um texto que fala sobre a crossing the road. Qual é a sua atitude como pedestre? Não, você escreveu muita coisa certa. É porque eu não associei. I'm sorry. Eu dando aula e lendo, aí eu não associei que era o ventilador. Eu entendi turbina de avião, mas eu não li o resto. Continuando, meus amores. Então, explica direitinho como é que você deve atravessar a rua. Vocês são pré-adolescentes, adolescentes formados aí, muitos de vocês, que vocês sabem que não é em qualquer lugar que a gente pode atravessar a rua, certo? Nós temos que tomar... Nós temos que tomar muito cuidado com o fato de atravessar a rua. Ok, meus amores? Então, vamos continuar, olha. Questão 1. Não. Questão 1. Atenção. Look at the text below and answer the questions. Letra A. What is it? Tá bom, vai pra lá. Fecha a porta do lado da sala. What is it, meus amores? O que é isso? Então, aí eu tenho um código, certo? Um código de estrada. E um código que você precisa saber pra ter noção de como fazer. Então, aqui, a primeira resposta é essa daqui, ó. Highway code, ok? Pegue o lápis, por favor. Highway code. Então, isso aqui é parte de um código de estrada, tá? Eita, vocês são muito resenha. Eu vou desativar esse bate-papo, porque eu fico olhando pra vocês, o que vocês dito, e eu não presto atenção na minha aula, tá? Por favor. Continuando. Então, a letra A, meus amores, é a resposta. Highway code, tá? O que que é isso? Ok? Continuando. Letra B. Who published it? Quem publicou isso, meus amores? Obviamente que quem publica um livro, um guia sobre algo relativo à estrada, obviamente só pode ser o departamento de trânsito, certo? Então, quem publicou foi Department for Transport. Resposta da letra B. Department for Transport. Transport. Vamos lá. Letra C, meus amores. What do you expect to find in this kind of test? Qual é a expectativa que você tem com esse tipo de texto? Claro que é um texto que fala sobre algo de trânsito, algo de relativo a como nós deveremos nos comportar ao atravessar a rua, certo? Então, nós temos três opções. A opção 1. A complete guide of does and don'ts about a certain topic. Então, um guia completo do que você deve ou não deve fazer sobre determinado tópico. Segunda opção. A test in law interpretation. Um texto sobre interpretações da lei. That's a lei. Não. Not. Suggestões de como você deve se comportar no tráfego. Obviamente que é um guia, tá? Completo do que você deve e do que você não deve fazer. Qual sua atitude em relação a determinados tópicos. Ou seja, tópicos relativos ao trânsito em si, às estradas. Ok, meus anjos? Nós temos aqui na questão 2, no livro em si, nós temos três partes para serem preenchidas, tá? Então, eu vou digitar para você no bate-papo, você preenche aí para mim, por favor. Ok? O primeiro tópico diz o seguinte, do local seguro para atravessar. Então, obviamente, se você está numa estrada, você não pode atravessar em qualquer... Numa estrada não, numa avenida. Numa rua qualquer, você não pode atravessar em qualquer canto. Se você está numa avenida, você tem que procurar o quê? O semáforo, a faixa de pedestres. Então, você tem que encontrar um local, certo? Seguro para atravessar. Então, first find a safe place. First find a safe place. Vá ao banheiro, por favor. Tá? Então, o primeiro passo é você procurar... Todos na sala de espera. Não, Adriana, todos na reunião, gente. First find a safe place. Ok, meus anjos? Agora sim. First find a safe place. Então, obviamente, você não vai atravessar em qualquer canto. Você precisa procurar um local seguro para... Vocês estão me ouvindo novamente? Pronto. Foi o Zoom que... Não foi a internet, foi o Zoom. Certo? Eu vou conversar com o Isabel sobre essa questão, que o Zoom, ele está caindo muito. Ontem, eu estava dando aula para o primeiro ano e o terceiro, e ele cai e volta, cai e volta, certo? Eu vou continuar aqui com vocês. Vamos lá, meus anjos. Crosswalk. Yes. Vamos lá. Continuando, meus queridos. Então, você já sabe dessa ação. Obviamente, acredito que vocês cresceram nesse entendimento, nessa compreensão. Então, vamos aqui para esse tópico que está aqui, que tem uma linha para vocês poderem preencher. Deixa eu abrir o bate-papo novamente, porque... Ver aí as participações, desde que sejam participações positivas, por favor, viu, gente? Eu sou muito boba para dar risada. E eu fico rindo das besteiras que vocês colocaram. Estou dizendo? Continuando. Para você atravessar a rua, basta você não olhar só para um lado, certo? Porque, infelizmente, existem pessoas que não seguem as regras. Então, muitas pessoas andam pela contramão. Muitas pessoas, elas não respeitam a faixa de pedestres. Está no bate-papo, certo? Muitas pessoas, elas passam por cima das ordens que têm que ser passadas. Então, olha só. Você vai colocar aqui para mim, por gentileza. Look at around for traffic and listen. Muitas vezes você não vê, mas você escuta, não é? Escuta o barulho de uma moto, aí você se baseia também pelo barulho, certo? Pelo som que esse meio de transporte está fazendo. Então, vamos lá. Você deve olhar, ok? Look for all. Look for all around. Você tem que olhar ao redor de tudo, tá? For traffic. E você também tem, meus amores, que ouvir. Nós precisamos estar atentos aos nossos, fazer que nem os antigos, aos oiços, certo? Porque a gente ouve muita coisa também, ok? Então, você olha ao redor. Por exemplo, se eu for atravessar a rua da minha casa, eu não tenho que olhar só para o lado esquerdo. Eu tenho que olhar também para o lado direito, ok? Porque, às vezes, vem carro na contramão, obviamente, moto e nós sofremos aí um atropelamento, infelizmente, tá? Aqui eu tenho outro tópico do nosso livro. O que seria essa resposta? Zebra crossing. Seria aí, meus amores, a considerada faixa de pedestres também, tá? Então, a resposta aqui seria zebra crossing, que são locais determinados para você atravessar, ok? Zebra crossing. Acho que eles colocam o nome de zebra porque tem as listrinhas. Então, você, é, isso, Bianca, so beautiful, so cute. Então, você tem aí esse nome também como zebra crossing, ok? Procure a faixa de pedestres, procure algo que indique que você pode, você pode atravessar. E outro ponto também muito importante nesse último tópico dessa página, meus amores, é o quê? Porque, olha só, nós temos que observar o semáforo, obviamente. Claro que você não vai chegar lá, passou direto, e aí? É a sua hora de atravessar ou é a hora do carro passar? E mesmo com o semáforo fechado para os carros, você tem que levar em conta todos os outros tópicos e prestar atenção porque tem motorista que não tem educação. Ele passa no sinal fechado, tá? Ou, at traffic lights, você tem que olhar para os semáforos. Aí, atropela. Que pena, Miqués, que pena. Depois eu conto uma história da minha vida mesmo para vocês, tá bom? Se der tempo, tá? Então, último ponto, at traffic lights. At traffic lights, ok, meus amores? Vamos agora para a question two. What is the test above about? Deixa eu ler no meu livro porque eu já não enxergo muito bem. What is the test above about? Bom, gente, o que que esse texto, ele engloba? O que que ele, ele fala sobre o quê? Na verdade. Types of crossing and traffic lights. Tipos de travessias e semáforos. Segunda questão. Ride rules for drivers on how to respect. Regras para motoristas como devem respeitar os pedestres. Ou guidelines for crossing roads and streets. Ou guia para atravessar avenidas, atravessar rodovias e ruas. Obviamente, nós estamos vendo que são, que é um guia, certo? Para atravessar, para você saber atravessar rodovias e saber atravessar ruas. Ok, meus anjos? Let's continue. Vamos para a próxima página, meus amores. Question three. Vamos lá? Question three. Never get up. Me lembra uma música também, Marquinhos, dos anos 90. Ok? Aqui nós temos a questão três. Nós vamos pular, certo? A questão três, nós vamos pular. Vamos para a questão quatro. Escrevam verdadeiro ou falso. Vocês sabem que falso em inglês é F. E verdadeiro em inglês é T de true. Vamos lá. Let's continue. Primeira frase. Is there a crosswalk nearby? People must use to cross the world. Então, você tem que procurar aí, meus amores, uma faixa de pedestre perto, próximo, para você poder atravessar. Ok? Verdadeiro ou falso? Vamos lá? Segunda frase. People mustn't cross the road if there isn't a crosswalk nearby. As pessoas não deveriam atravessar as rodovias se não houvesse, né? Se não houvesse uma faixa de pedestres perto. E aí? Rick Astley, very good, Marcos Henrique. I danced too much this song when I was a teen. Vamos lá, meus amores. Terceira frase da questão quatro. You must look around and listen before crossing. Você deve olhar ao redor e você deve ouvir antes de atravessar. E aí? Próxima, meus amores. I remember this. When crossing, one must run quickly. One must run quickly. Quando você atravessar, você deve correr. E aí? Assim que você atravessa uma rua? Próximo, meus amores. Eu tô deixando vocês responderem. Depois eu falo a sequência correta, tá? Continuando. One must not stop just before getting to the curb. One must not stop just before getting to the curb. Gente, você deve parar na beira da calçada? É assim que deve se fazer? Justamente na beira da calçada? Digita, Gabi. Continuando. One must not cross at the crosswalk when there is traffic. Devemos atravessar aí na faixa de pedestres quando nós temos trânsito. Quando temos muito trânsito. E aí? Aliás, não devemos. Perdão, sorry. Não devemos. Eu não vi o note aí do must. Não devemos atravessar na faixa de pedestres quando há trânsito. Última frase. You must cross without looking when traffic lights are red. Você deve atravessar quando o sinal de trânsito estiver vermelho. E aí? O sinal de trânsito, o semáforo, estiver vermelho. Você tem que atravessar quando o seu sinal estiver vermelho? Vamos ver a sequência, meus amores, dessa questão 4. Corrija aí pra mim, por favor. T, F, F, T, F, 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 F. Vou repetir. T, F, F, T, F, 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 F. Vamos lá. Questão 5, meus anjos. Temos 8 minutos ainda. Tá, eu tô perando, Cami. Repetir. Quarta questão. T, F, 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 F. E as outras são F. Ok, Miller. Thank you very much. Continuando. Questão 5, amores. Look at the pictures and answer. Which rules of the code you read are not being followed? Write them under each picture. Bom, meus amores, quais regras não estão sendo seguidas de acordo com esse guia da página anterior, certo? Quais regras não estão sendo seguidas? Então, vocês devem escrever nessa parte laranja as regras que não estão seguindo. Seguindo. Vamos continuar? Eu vou digitar pra vocês, tá certo? A primeira regra. Você tá vendo que além dela estar atravessando errado, ela tá atravessando com um carrinho aparentemente ou de compras ou de bebê. Me ajudem aí. It's shop or a baby. A baby's car. I think it's a shop car. Eu tô só calada. Então, a primeira resposta seria essa daqui, meus amores. Eu também acho. Where there is. Ok? Where there is. A cross. Crossing. Deixa eu só admitir uma colega que entrou aqui pra não ficar de fora. Agora, there is a crossing. NERB. Perto, certo? Use it. Ok? Essa é a primeira regra que não está sendo seguida. Que não está sendo colocada em prática. Deixa eu tirar esse negócio aqui, gente. Pronto. Ótimo. Vamos lá, meus amores. Continuando. Segunda regra que não está sendo seguida de acordo com a imagem, tá? Observe aonde essas criaturas estão paradas. Não é correto o que eles estão fazendo, certo? Nós temos que parar na calçada e não na guia da calçada, tá? Não tem como você achar que você está certo tendo uma atitude dessa. Então, a segunda regra é stop just before... Vou colocar pra vocês, tá? You get to the curb. Ok, meus amores? Seu pai já vem, só um minuto. Então, olha só. Papai já vai, eu já vou, peraí. Então, meus anjos, você não pode parar, certo? Na guia... NERB, perto, próximo. Ok, Miqués? Próximo à beira da calçada. Você tem que parar antes. Não ali com a cara na beira da calçada, tá? Terceira e última regra, meus anjos, que não está sendo seguida. Tá bem óbvio aí, bem claro. Não sei como essas moças não estão sendo atropeladas aí por qualquer meio de transporte, tá certo? Então, olha só. You should only start the cross. Ótimo. You should, você deve. You should. Only, ok. Somente começar a atravessar, certo? Start. Eu digitei errado. Wait a minute, please. To cross the road. Dadai tá entrando e saindo, deve ser a internet também, né? Eitas, internet é abençoada. The road. When the green light. Então, olha só, meus amores, você só pode atravessar, certo? Quando o sinal estiver verde. Ok? Verde. Green. Pra você, claro. Você não vai atravessar. MQS. Triste, viu? It's sad. Então, você só pode atravessar a rua, obviamente, quando um sinal estiver pra você verde. Eu, né? Eu disse que eu ia compartilhar com vocês um momento. Eu fui atropelada quando eu era criança. Eu fui atropelada porque um caminhão passou no sinal vermelho. E eu me lembro perfeitamente. Não sei como eu estou aqui ainda, porque não era a minha hora. Mas, no meu atropelamento, morreu a minha babá. Aí estávamos eu, minha babá e a filha da minha babá, né? Minha mãe havia se separado e estávamos... Minha mãe estava trabalhando na época. E fomos passear e, realmente, um caminhão parou. Passou no sinal vermelho. E, pra nós não nos machucarmos, a babá jogou cada criança pra um lado. E o caminhão passou por cima dela. Então, eu estou aqui por conta da minha babá da época, né? É. Glória a Jesus. Então, meus anjos, nós terminamos aí a nossa aula de hoje, tá certo? A aula, a aula em si. E nós vamos prestar atenção no que é pra nós fazermos na nossa homework, ok? Nossa homework de hoje, ela fica lá no final do livro. Você pode, por favor, ir até a página... Let me see. Página 107 e 108. Vou disponibilizar os drives pra vocês colocarem as fotos da atividade, tá bom? 107 e 108. Qual que é a dúvida que você tiver em relação a como realizar essas atividades? Fale com a Tia Adriane que eu explico, ok? Eu gostaria que você fosse no seu bate-papo, colocasse o seu nome e a sua sala, por favor. Vamos lá. Vou pegar depois de José Norberto, acho que foi o primeiro, tá? Tá vendo, Marquinhos, como eu sou chique? Eu estou em São Francisco. Arrasou! Coloquem aí, meus anjos, nome e sala, por gentileza. Ainda dá tempo de vocês colocarem o nome, a sala que vocês fazem parte. Isso, meus amores, muito bem. Participação do oitavo ano é show de bola. Vocês são joias mesmo. Estão de parabéns. Continuem assim, viu? Uhul, Miqués, muito bem. Meus anjos, olha, por hoje é só, meus amores. Lembrando que todos precisamos nos cuidar, se higienizem e usem máscara. A gente tem que falar isso toda aula, tá? É muito importante você estar se cuidando. É muito importante você cuidar da sua vida e da vida de quem você ama, ok? Tenha um final de semana de bênção, uma semana de bênção. Porque eu só vou ver vocês na próxima semana. Então, o que eu desejo já de hoje é que vocês tenham uma semana maravilhosa. Uma semana de saúde, em primeiro lugar, tá? Uma semana de esperança. Vamos rezar. Vocês rezam. Vocês oram. Então, vamos rezar pra Deus, pra que Ele nos ajude a exterminar esse vírus que está por aí. Pra gente poder voltar pra nossa escola, querida. Pra gente poder voltar pros nossos professores queridos, lindos e maravilhosos. E pra nós podemos voltar pra nossa vida normal. Não é assim? Enquanto isso, a gente, além de rezar, a gente agradece a Ele, viu? Vamos agradecer a Ele, porque tudo, tudo, tudo que acontece é com permissão do Senhor, tá? Stay home, gente. Fique em casa. Save lives. Isso salva vidas, tá bom? Vocês sabem que eu amo estar com vocês. E eu espero que vocês tenham um grande final de semana, tá bom? Um cheiro bem grande no coração de vocês. E a Adriane ama estar com vocês. Ama mesmo, tá? Beijo, beijo nos papais, nas mamães, beijo nos irmãozinhos, beijo em quem quiser. Fiquem com Deus e até a próxima sexta-feira, tá bom? Um cheiro bem grande.